Que ponte, ponte, que ponte é esse que as mina fica louca Mas na antiga nem olhava e nem dava bola Graças a Deus me abençoou e me deu esse dão Pra me seguir em frente nessa vida muito louca Com fé e muito foco eu sigo o meu caminho Em busca da melhora e do meu objetivo Com fé e muito foco eu sigo o meu caminho Em busca da melhora e do meu objetivo Agradeço a Deus por não ter nenhum inimigo Assim é bem melhor pra mim conseguir meu espaço Assim é bem melhor pra mim conseguir meu espaço Se você gostou desse som, contrata, procura nóis É o DJ Miel do PL e o PHI na voz Se você gostou desse som, contrata, procura nóis É o DJ Miel do PL e o PHI na voz Que ponte, 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 ponte é esse que as mina fica louca Mas na antiga nem olhava e nem dava bola Graças a Deus me abençoou e me deu esse dão Pra me seguir em frente nessa vida muito louca Com fé e muito foco eu sigo o meu caminho Em busca da melhora e do meu objetivo Com fé e muito foco eu sigo o meu caminho Em busca da melhora e do meu objetivo Agradeço a Deus por não ter nenhum inimigo Assim é bem melhor pra mim conseguir meu espaço Assim é bem melhor pra mim conseguir meu espaço Se você gostou desse som, contrata, procura nóis É o DJ Miel do PL e o PHI na voz Se você gostou desse som, contrata, procura nóis É o DJ Miel do PL e o PHI na voz É o DJ Miel do PL e o PHI na voz